Olá gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu recebi na última caixa aqui da Michelle, maravilhosa, que ela me enviou já fazia em alguns dias. Eu venho testando os produtos e vim trazer tudo pra vocês. Aqui é um open box mesmo pra falar um pouquinho sobre os produtos, não é uma resenha específica. Mas se vocês quiserem resenha de qualquer um desses produtos, eu trago pra vocês, tá? Eu sei que às vezes eu demoro um pouquinho, mas é porque daí resenha é um pouco mais complexa assim. Mas não vou nem dizer técnica, que seria, né, muito da minha parte falar que eu faço uma resenha técnica. Mas se vocês quiserem um assunto, né, um vídeo mais explicadinho sobre algum desses produtos, é só me falar que eu trago pra vocês, tá bom? Vou começar aqui pelo batom, gente, porque eu costumo falar o batom que eu tô usando no começo do vídeo. E estou usando um batom aí que a Michelle me enviou, que eu nunca tinha visto, que é esse aqui, ó, da marca Mimilo. Que é o Peel Off Lip Stain Waterproof Lasting. Ele, gente, é muito diferentão, até fiz uma foto só com a versão do roxo metálico, que vocês sabem que eu amo batom diferente. Embora atualmente eu não use tanto, mas eu amo batom roxo, azul, verde, eu gosto de cores diferentes, tá? E daí aqui, esse batom, ele vem em três versõezinhas, assim, né, tipo, são três etapas pra você usar ele. Ele vem na caixinha aqui. Daí você aplica a primeira parte, que é a primeira etapa, que é o batom em si, ó. Ó a cor dele, que cor linda, gente. Pra mim, né? É um roxão, assim, bem metalizado, bem poderoso. Aí você aplica ele. Depois você vem com o sprayzinho. Ele serve, depois, eu não lembro questão de tempo, tá? Eu acabei de usar e deu certo. Mas depois que ele foi meio que secando, eu apliquei o spray. Aí você vem, assim, no videozinho dá pra você ir tirando pela pelinha, mas o meu foi meio que esfoliando. E eu fui tirando a película de cima, por isso que ele chama peel off, né, que é você retirar aquela película de cima. E depois, vocês vão ver, né, aqui no meu caso, que ficou todo pigmentado o meu lábio. Não ficou no tom roxo, ficou no tom, esse tom que vocês estão vendo aí, meio vermelhinho, sabe? E daí, depois que você já tirou toda a película e ficou nesse tom, você vem com o lip gloss, que é o, tipo, um gloss, né, mais brilhantinho pra ficar assim, ó. Então, eu acabei de testar, acabei de passar, foi a primeira vez, mas eu acho que pela proposta e parte, né, a parte mais de composição dele, eu acho, imagino que ele vai deixar o meu lábio pigmentado aí por bastante tempo, tá bom? Vou trazer agora pra vocês no Body Splash, gente, que coisa mais linda. Olha esse frasco aqui, vocês sabem que eu gosto de dar zoom. Hoje eu tô gravando de tarde novamente, só que não tá um solzão, então eu tô conseguindo gravar aqui no cenário que vocês já estão acostumadas e acostumados. Mas ele é assim, ó. Esse Body Splash é da Bath & Body Works, no nome é The Beach. Ele tem aqui um frasco verde água que lembra até um pouquinho o Body Splash, que se bem nuvem, a embalagem só, tá? O fragrância não. E aqui ele tem um monte de glitter prensado, então não é aquele glitter que suja a sua mão. É um glitter prensado com a escrita em dourado, meio... 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 meio chrome, sabe? Lindo, lindo, lindo. Gente, vocês encontram tanto o Bath & Body Works, quanto o Victoria's Secret, Pink, L'Occitania Brasil, Ciclo Cosméticos, Abatim, diversas marcas super legais, como a Michelle. Lembrando que se você falar que veio através da minha divulgação, ela vai enviar um mime especial na sua compra, tá? Gente, ai que delícia. Esse Body Splash aqui é The Beach. Quando eu aplico... Foi no chão. Mas deu pra sentir aqui. É porque que acontece. Hoje eu vou gravar vários vídeos e pra não ficar misturando um cheiro com o outro, eu até trouxe aqui uns papeizinhos, ó. Eu trouxe aqui os meus... Meus boletos recortados pra ir aplicando no papel. Mas assim, eu já estou acostumada com a fragrância, tá? Tô usando aí... Acho que deu quase duas semanas já. Entre uma ou duas semanas tô usando bastante. E ele tem na saída, gente, na hora que eu apliquei, até postei um videozinho lá no meu store, na hora que eu apliquei, ele se lembrou muito a saída dele, tá? Me lembrou o Body Splash de Victoria's Secret, que é o Saint-Tropez Beach Orchid, que é um dos meus favoritos, que tem cheirinho de baunilha com coco. Então, aqui no Air The Beach, eu senti que ele tem uma saída que lembrou um pouquinho esse cheiro de coco, mas depois passou, tá? Não ficou igualzinho, assim, depois ele foi pra um lado mais aquático, mais fresquinho, mais água mesmo, mas, gente, longe, longe, longe de calor, não tem nada a ver, tá? Apesar do nome aqui, ele é fresco, ele é meio que um frutadinho fresco, lembra primavera, lembra verão, lembra um dia que você foi na praia e depois que você tomou seu banho pra tirar aquela areia toda que ficou no corpo, você passou esse Body Splash pra se refrescar. Maravilhoso, muito gostoso. Pra dormir agora nos dias quentes, gente, sensacional, tá bom? Então manda mensagem lá pra Michelle, porque ela tem muitas versões que são exclusivas, que são edição limitada, esse aqui mesmo eu nunca tinha visto, então, gostou de algum item, já manda mensagem pra você garantir. Tá bom? O próximo, gente, também é meio que nesse estilo aí de edição limitada, que é o Victoria's Secret, por Seduction versão Splash. Pra quem já viu eu falando dele, sabe que ele tem cheirinho de Trident de melancia. Gente, é muito gostoso, é muito parecido mesmo com o Trident de melancia. Eu lembro, assim, quando eu tava terminando o ensino médio, da fase que começou o Trident de melancia, e eu lembro também que usavam Rexona, Teens, não sei se ainda tem, tá? Mas pra mim é muito esse cheirinho, assim, de cheirinho frutado, muito gostoso, maravilhoso, gente, muito alegre. Então, assim, ó, já anota aí, já tira um print, ele não tem nenhum desenho de melancia aqui atrás, eu acho que na... Watermelon? Não, melão... Suco de melão, enfim, não tem nada falando aqui de melancia, mas realmente, ele tem um cheirinho de melancia, lembra também um pouquinho o cheiro de melão, gente, maravilhoso, Victoria's Secret, zero defeito, gente, assim, eu amo todos, né? Então, você, na verdade, eu ia falar aqui pra vocês, né? Esse aqui, na hora que ela conseguiu o estoque, vendeu todos. Aí eu consegui um que tava conversando lá com ela, ela conseguiu me enviar esse aqui, eu não sei se ela já conseguiu reposição dele novamente, tá bom? Mas sigam a Michelle lá no Instagram, o link dela tá aqui, né, o arroba dela tá aqui na descrição do vídeo, sigam ela, porque sempre que chega reposição, ela faz o store assim, ó, que você fica babando naquelas embalagens, então, assim que ela conseguir reposição, ela vai postar lá, tá bom? Então, não sei se ela já conseguiu ou não, dependendo da data que eu estiver postando esse vídeo, mas, ó, você gosta de, aí, de cheirinho de melancia, cheirinho frutado, cheirinho do Trident de melancia, com certeza você vai gostar desse Body Splash, Purse Seduction Splash. E eu já tô virando, né, fã da linha Purse Seduction, porque, ó, eu já tenho aquele, e tenho mais esses dois aqui, que vocês também encontram com ela, esse aqui é o Purse Seduction Radiante, e esse aqui é o Purse Seduction Cristal, eu amo os dois, gente, aquelas, né, falam o vídeo, gravam o vídeo, se distraem, saem das costas, falam de outra coisa, aí, queria logo gravar o vídeo, pra eu poder estar liberada pra usar o sabonete, que eu tenho algumas manias, uma delas é não tirar o item da caixa, manter na caixa, que eu recebi tudo, antes, até gravar o vídeo, então, agora eu posso usar. Ela me enviou também aqui, um sabonete perfumado, de L'Occitane Brasil, que é um de 75 gramas, eu não sei qual é a fragrância, se é isso, tipo, eu acho que é L'Occitane Brasil, só, deve ser tipo uma fragrância, padrão deles, não sei, ai, gente, olha essa embalagem, vou dar um zoom aí pra vocês, olha só, na verdade, vou dar um zoom também, no Body Splash da VS, ó, ele vem aqui, gente, isso aqui é um presente, né, fala sério, ó, ele vem aqui na embalagenzinha, vou abrir aqui, vocês podem fazer, gente, uma compra só, e colocar diversas marcas, que daí vocês vão pagar um frete só, vai valer bastante a pena pra vocês, ai, que lindo, olha, ele tem aqui um desenho ainda, quadradinho, parece até chocolate, né, aquelas que, pensa em comer, ai, delicioso, ele tem cheiro de fruta, um cheiro, bem natural, assim, sabe, bem natureza, vou aproveitar o zoom, e vou mostrar pra vocês, por seduction splash, ó, ele tem um frasco assim, no degradê, de um rosado, pra azulado, meio ametalizado, lembra até um pouco, cor de bexiga, sabe, lindo, 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 e aqui, pra encerrar, gente, olha só, mais um spray corporal, que é o banho refrescante da Abatin, deixa eu focar, que desfocou, esse aqui é o banho refrescante da Abatin, na fragrância Tapajós, eu já tenho Marina, que a Michelle me enviou, Marina também é sensacional, muito, assim, pra você que gosta do meu, que tem o mesmo gosto olfativo, parecido com o meu e tal, vai amar o Marina, assim, muito no estilo, e esse Tapajós também, é muito gostoso, super refrescante, vou dar um zoom aqui já, que eu vou tirar da caixinha, ó, ele tem, gente, 300ml, o frasco é de vidro, é a coisa mais linda, ela tem também lá, aliás, gente, eu falo que tem, mas verifiquem disponibilidade do estoque, tá, porque, vai vendendo, então, dependendo de quando eu postar o vídeo, às vezes não tem, mas, na Abatin, vocês vão encontrar com a Michelle, o Flor de Cerejeira, e umas outras fragrâncias, que são dessa linha de banho refrescante, e você pode fazer coleção, olha que lindo esse frasco, ele tem aqui um relevo, marrom, o frasco é todo, ai, vazou um pouquinho, é, o frasco é todo fosco, maravilhoso, ai, eu que não encaixei a tampinha aqui, deixa eu dar um spray, pronto, daí ele vai encaixando, vou pegar aqui outro papelzinho, ah, ele já cobriu tudo, eu espirrei em cima das folhinhas, esse aqui, gente, que é o Tapajós, ele tem uma fragrância bem fresca, deixa eu tirar um pouquinho o zoom aí, ele tem uma fragrância bem fresca, bem unissex, e ele me lembra muito, pessoa que masca chiclete de menta, sabe, aquela pessoa que você chega perto, se ela tá mascando chiclete de menta, eu não usei porquê, gente, deixa eu ver se fala alguma coisa aqui de nota, porque, não, não tinha reparado antes, é, aqui não fala, mas depois, se vocês quiserem que eu traga a resenha, aí eu falo certinho, sobre família olfativa, mas ele é, ele tem uma fragrância meio floral, meio herbal, e pra mim, me lembra muito, pessoa que masca chiclete de menta, bem gostoso, bem refrescante, bem cara de banho mesmo, sabe, eu acho que essas propostas aqui do, das águas, do banho refrescante da Vatim, tem tudo a ver com o nome, com a proposta mesmo, porque vem um spray gostoso, pra você se banhar, você pode usar aí 300ml à vontade, dá pra você passar, não só no pescoço, nas áreas mais comuns, mas também no corpo todo, tá bom, essa função aí, de banho refrescante, body splash, é você realmente se banhar, pra que também a fragrância, consiga ficar com uma projeção, um pouquinho maior, tá bom, gente, todos esses produtos, vocês encontram lá com a Michelle, e não esqueçam de falar, que você vê através da minha divulgação, pra você ganhar um mimo especial na sua compra, tá bom, Michelle, muito, muito, muito obrigada mesmo, eu amei mais uma vez, umas recebidas, tô aqui super perfumada, com os meus lançamentos, tá bom, gente, é isso, muito obrigada, beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau, tchau,